O equipamento é simples, mas promete ser muito eficiente. Com microfones e câmera, o novo sistema possibilita que os interrogatórios sejam gravados em áudio e vídeo, dispensando assim a digitalização de textos. A nova ferramenta está sendo implantada na central de polícia de Blumenau para os procedimentos de flagrante, oferecendo mais agilidade no serviço. A partir do momento que a polícia militar ou uma equipe de investigação se apresenta para entregar um conduzido, num tempo muito mais rápido, isso a prática já nos demonstrou, nós conseguimos finalizar o procedimento e liberar esses policiais para retornar às suas atividades. No caso das guarnições, a polícia militar, por exemplo, que devem retornar para a sua atividade ostensiva de guarda da cidade, vai conseguir voltar num tempo muito mais rápido. Além de agilizar o procedimento do auto de prisão em flagrante, a gravação audiovisual encaminhada ao juiz vai permitir que ele aprecie o fato e tenha uma real convicção de acordo com o que as pessoas apresentam no vídeo. A expressão, o comportamento, se a pessoa está aparentemente drogada ou embriagada, são questões que poderão ser analisadas por meio das imagens. No que diz respeito também à legitimidade do trabalho, é muito interessante e é talvez a vantagem ainda maior disso, porque passa com total transparência o trabalho desenvolvido numa delegacia, para que os juízes e promotores e advogados que vão atuar naquele caso, possam sim se instrumentalizar do que de fato aconteceu, e a partir daí adotarem as providências que lhes são cabíveis. O programa conhecido por DRS Inquéritos foi desenvolvido por uma empresa gaúcha e apresentado para delegados de polícia da região de Blumenau. Em seguida, os escrivães também vão passar por um treinamento. Ele já está sendo usado em Florianópolis, em Joinville, ele representa um ganho em termos de tempo muito grande, hoje nós temos bastante movimento na nossa central de polícia, muitos flagrantes, e também penso eu, a próxima etapa, você já vê muitas audiências, já são feitas de forma filmada, porque também um dos princípios aí no processo penal é a verdade real. Então, o magistrado, o membro do Ministério Público, que analisarem o alto de prisão em flagrante, vão ver realmente a situação ali, o depoimento de Z, ao vivo e a cores. A pessoa a quem nós devemos servir é o cidadão. E eu tenho certeza que a sociedade ganha também com isso.